Desenhe um retângulo vertical com linhas onduladas para fazer a cabeça. Faça a forma do tamanho que quer que a cabeça do Bob Esponja seja, traçando os lados compridos mais ou menos 1,5 vezes maiores que as linhas horizontais. Esboce um retângulo embaixo do retângulo ondulado. Para fazer o contorno do torso do Bob Esponja, trace uma linha vertical saindo de cada lado do retângulo. Faça uma gola e gravata no centro do retângulo inferior. Para desenhar a gola, faça dois versos na linha ondulada inferior da cabeça, deixando um espaço do tamanho de um V entre os dois. Desenhe uma linha reta horizontal com quatro retângulos abaixo dela para fazer as calças. Use uma régua para ajudar a traçar uma linha reta pelo meio do torso. Faça dois retângulos e linhas verticais compridas para as pernas. Para fazer a parte inferior das calças, desenhe dois retângulos pequenos a partir da parte de baixo da cintura. Desenhe uma linha horizontal em cada perna para fazer uma meia. Trace uma linha horizontal curta na metade de cada perna conectando as linhas verticais dela. Trace um oito horizontal para fazer um sapato. Rascunhe dois círculos horizontais conectados à parte de baixo da perna, sombreie os círculos para fazer um sapato escuro, e desenhe um pequeno quadrado na base do sapato para fazer o salto. Esboce a manga e os dedos do Bob Esponja. Desenhe uma manga pequena mais ou menos do mesmo tamanho que a perna da calça saindo da cabeça. Desenhe dois círculos grandes no centro da cabeça do Bob Esponja. Imagine uma linha horizontal passando pela cabeça dele e faça dois círculos grandes se tocando no centro dessa linha. Faça três linhas retas saindo de cima de cada olho. Para fazer os cílios do Bob Esponja, trace uma linha reta curta da parte de cima de cada olho até o ponto entre o olho e o final da cabeça. Traça um sorriso grande e curvado diretamente abaixo dos olhos. Coloque o lápis entre o olho esquerdo e a lateral da cabeça do Bob Esponja. Desenhe um nariz curvado abaixo do olhos. Posicione a ponta do lápis embaixo do olho esquerdo, curve o lápis para cima e direita e depois para baixo em direção à esquerda em um só movimento. Crie dois retângulos para fazer os dentes e faça uma linha ondulada embaixo deles para ser o queixo. Desenhe dois retângulos verticais saindo do sorriso, com o mesmo tamanho que o nariz, e deixe uma falha entre os dentes para que eles se destaquem. Desenhe formas ovais em toda a cabeça para dar a aparência de esponja. Use pouca pressão no lápis para rascunhar os ovais de tamanhos diferentes em toda a cabeça do Bob Esponja. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas.